Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando conteúdos científicos registrados sob formato de livro impresso, intitulado Participação e Controle Social em Ensaneamento Básico, Conceitos, Potencialidades e Limites, de autoria dos eminentes, notáveis pesquisadores, organizadores deste livro, professor Léo Heller, professora Marlucio Martins de Aguiar, professora Sonali e Cristina Rezende. Este livro é chancelado e registrado pela prestigiada editora da Universidade Federal de Minas Gerais, como o escritório serve estar na Belice, na cidade de Belo Horizonte, no estado das Minas Gerais, no Brasil. Muito bem, aqui está Participação e Controle Social em Ensaneamento Básico, Conceitos, Potencialidades e Limites, cujos organizadores são Léo Heller, Marlucio Martins de Aguiar, Sonali e Cristina Rezende. Vamos agora apresentar os capítulos, cada capítulo com seu respectivo autor, o conjunto de autores. Aqui o capítulo parte 1, falando sobre a fundamentação teórico-conceitual. O capítulo 1 fala aqui, o primeiro artigo é intitulado A Dimensão Teórica da Participação e do Controle Social, de autoria do pesquisador José Esteban Castro. Ainda o segundo, o artigo número 2, de autoria da pesquisadora Emanuele Lobina, intitulado A Necessidade de Insolubilidade e as Possibilidades de Participação. As nobres autoras Marlucio Martins de Aguiar e Elza Machado de Mello, responsáveis pelo artigo intitulado Participação como Ação Comunicativa. E o artigo intitulado A Gestão Complexa da Água, de autoria de Mário Edgar Lopes Ramírez. Aqui na parte 2 deste livro, nós temos os espaços participativos aqui, com o artigo intitulado Participação em Saneamento por Meio de Conselhos Gestores, Controle Social ou Legitimação Política, de autoria de Wendy Aparecida Figueiredo Gomes e Léo Heller. O outro artigo de autoria de Ana Lúcia Brito, intitulado Controle Social e Participação no Saneamento, Experiências Internacionais e os Impasses da Realidade Brasileira. O capítulo de autoria de Sabrina Dionísio Rubinger, Sonali Cristina Rezende e Léo Heller, intitulado Discursos Dissonantes dos Pontos, a Comunicação entre Técnicos e a População como Fator para a Participação Social. Aqui no contexto da parte 3, nós temos o tema Experiências. Primeiro artigo de autoria de Marluce Martins de Aguiar, Elza Machado de Melo e Léo Heller, intitulado Participação Social em 3 Modelos Institucionais de Sistema de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário no Espírito Santo. Um outro artigo de autoria, cujos autores são Sonali, Cristina Rezende e Tiago Guedes de Oliveira, intitulado Participação Social em 2 Experiências de Gestão Privada no Saneamento no Brasil. Ainda, o artigo de autoria de Ana Peterman e Léo Heller, intitulado Participação Social em Saneamento em Conselhos Municipais da Região Metropolitana da Cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O outro artigo, Perspectivas de Controle e Participação Social na Trajetória do Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte, de autoria de Maria Crivellari Cardoso de Melo e Sonali Cristina Rezende. E o último artigo, de autoria de Wendy Aparecida, Figueiredo Gomes e Léo Heller, ambos coautores do artigo intitulado Caminhos e Descaminhos da Participação Social nas Ações de Saneamento Básico em Áreas de Vilas e Favelas. Muito bem, este é mais um livro associado ao Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, com apoio do Sistema Único de Saúde, livro publicado no ano de 2016. Mais um excelentíssimo livro, livro para quem atua, seja como estudante, seja como profissional, como pesquisador, como professor, na área de saúde pública, na área de tratamento de água, de esboto, de questões ambientais relacionadas ao saneamento básico. E muitas são as áreas correlatas associadas que podem manter correlação com esse tema. Este é um importante livro a ser consultado. Muito bem, estaremos em breve apresentando outros relevantes e importantes conteúdos científicos. Agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigado.